Que correria, minha gente! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live! Meio dia e quarenta e dois. E aí, Paula, como estás? E aí, Débora? E aí, minha gente, como vocês estão? Bora acordar? Bora acordar pra vida? Gente, que correria, que correria. Estava atendendo até agora. Até agora mesmo, né? Só deu tempo de chegar aqui. Miranda, Priscila, trinta e quatro. E aí, meninas, como vocês estão? Bora acordar pra vida? Bora acordar pra vida, minha gente! Bora! Pessoal, tô vendo muita gente desanimada. Tô vendo muita gente sem ânimo. Tô vendo muita, muita, muita gente sem energia pra nada. Prontinha pra chinelada de cada dia. Bora, que hoje tem. Hoje eu quero sacudir vocês, tá? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bota aqui de onde vocês falam, gente, que faz tempo que eu não vejo isso, né? Adoro me divertir com as cidades de onde vocês são, porque sempre estão muito distantes de mim, né? Não sei se você sabe, olha só. Eu moro no meio do mato, gente. Olha quem tá fazendo companhia pra mim. Olha isso! Olha isso, meu Deus do céu! É, eu moro no meio do mato, minha gente! Eu e a gata e o Fábio, né? Eu sinto sono toda hora. Olha aí, ó, o pessoal falando da falta de energia. Eu quero falar sobre energia hoje. Belo Horizonte, Espírito Santo, Nordeste, Campinas, Blumenau, minha gente! Que coisa linda! Tem gente de todo canto. Curitiba. Nunca fui em Curitiba, sabia? Já tive um bom bocado de lugar aí, mas Curitiba não fui ainda. Salvador, Bahia. Precisa acordar. Manda uma lapada aí, Tati. Bora! Hoje eu vou sacudir vocês. São Bernardo do Campo, Campina Grande. Gente, eu quero! É mais Rio de Janeiro! Ai, Rio de Janeiro! Deve estar um calorão, minha gente, hoje. Meu Deus do céu! São Paulo! Pô, São Paulo é muito grande, né? São Paulo, bota a cidade. E aí, São Paulo? São Paulo? Capital? Deve ser, né? E aí, Camila? Camila? Camila, boa, não foi daqui da minha cidade. Camila, bota aí pra representar o Arroio do Padre! Manaus, Cuiabá, vem pro Rio de Janeiro. Não sai daqui por nada, minha gente! Eu sou muito bairrista, meu Deus do céu! Ceará, Goiânia, Realeza, Paraná, que coisa linda! Uberaba! Meu Deus! Tem gente de todo canto. Sabe que eu realmente cada vez chego à maior conclusão, né? Aqui está chovendo no Rio de Janeiro. Olha só aí! Aqui está um rico de um dia, né? Está um solzão aqui. Deve estar em alguns bons graus hoje. Eu chego à conclusão que eu acho que eu não vou sair daqui, sabe, gente? Eu acho que eu vou viajar, né? Pra onde eu quiser, quando eu quiser. Graças a Deus, não tenho mais esses dilemas de né? De tirar férias em algum momento. Não, eu tiro férias quando eu quero, eu saio e volto. Quando eu quero, eu trabalho em qualquer lugar do mundo. Então, minha gente, não tenho mais esses dilemas. E à medida que eu sinto essa liberdade geográfica, mais vontade eu tenho de ficar aqui. Olha, Camila, representou o Arroio do Padre! Cidade maravilhosa! Sim! O Arroio do Padre, gente! Fica no interior, do interior, do interior, do Rio Grande do Sul. E é um municípiozinho, tipo assim, não sei, Camila, me corrija se eu estiver errada, mas deve ter aqui um que é uns 10 mil habitantes no máximo, gente. É uma cidadezinha muito pequenininha. Mas a qualidade de vida aqui é incrível. Tipo, as minhas janelas, olha só, elas não têm grade. As minhas janelas não têm grade, minha gente. Então, assim, né? Sua energia é contagiante. Pega aí, mulher! Falando de energia, bora lá abrir um parênteses aqui. Segunda-feira tem a nossa Super Live. Se essas 53 pessoas que estão ao vivo aqui comigo não estão cadastradas para a Super Live, eu vou ficar muito brava com vocês, tá? Porque segunda-feira eu vou estar entregando o ouro, o ouro, para acabar com essa exaustão física, mental e emocional. As pessoas estão liquidadas. Todo mundo acorda, a maioria das pessoas acorda cansada, minha gente. Não tem energia pra nada. Olha, ó. Não tem energia pra nada. Então, assim, essa energia que eu tenho, não é à toa, minha gente, que eu tenho essa energia. Eu cultivo várias coisas na minha vida, na minha rotina, no meu espírito, pra justamente ter essa energia pra passar pra vocês. É como eu digo, se eu não tiver energia, se eu não tiver fé, se eu não tiver esperança, como que eu vou tratar as pessoas? Como? E aí tu já começa a refletir, tá? Como é que tu impacta a vida das pessoas que tu ama? Como é que tu impacta a vida das pessoas que tu trabalha, das pessoas que tu convive? Olha, é com uma energia? É com uma certa fé? É com uma certa esperança? Ou é com um desânimo, um cansaço? E, principalmente, ai, ai, a desesperança. Já acordo querendo dormir novamente. É, tá entendendo? Essa é a grande realidade da maioria das pessoas. Olha aqui, ó. Tem 60 pessoas ao vivo aqui comigo. Pelo amor de Deus, vai até o link da Bill, depois faça o teu cadastro, pra tu aprender a ter energia na vida, tá? A gente precisa ter energia. A gente não pode aceitar conviver com uma exaustão. Nem física, nem mental, nem emocional. Ando sem energia pra nada. Ali, ó. Né? Maria colocou pra gente. Vamos mandar isso. Faça tua inscrição. Link na Bill, tá? Vai ter uma super live segunda-feira. Essa semana eu vou fazer um aquecimento. Um aquecimentinho, tá? De como ter mais energia. Como ter essa energia vital. Gente, hoje eu acordei, sei lá, seis e meia, o horário que eu tô acordando agora, né? E sobra energia. Eu já não acordo mais assim, depois do Clareia Club. Ah, que maravilha! A Clareia Club está bombando, né? Já são lá milhares de pessoas acordando comigo todos os dias, respirando comigo todos os dias, orando comigo todos os dias. É assim que a gente tem que impactar a vida das pessoas. Positivamente. E aqui eu quero dar um corte para o primeiro dreno de energia, tá? A primeira coisa que joga toda a nossa energia fora. Prestem atenção. Vocês aí querem ter mais energia na vida, tá? Vou propor hoje, né? Um exercício. Gente, a reclamação é um dos maiores drenos de energia que existe, tá? Vem comigo. Eu sei que tu tem problema. Vou botar aqui, ó. Olha só. Me chamo Bruno e o Clareia Club mudou a minha vida. Vou até tirar um print. Tirei um print, né? Para guardar isso daqui comigo. Vamos lá. Vou colocar aqui, tá? Olha só. Vou fixar este meu comentário. Deixa eu ver se eu consigo fixar comentário. Qual é a tua reclamação? Coloca para mim aqui nos comentários. Qual é a tua queixa principal? Qual é a tua reclamação, tá? Porque eu quero ajudar vocês a parar de reclamar. Tá entendendo? E para eu conseguir ajudar vocês a parar de reclamar, eu preciso entender qual é a queixa de vocês. Para orientar como solucionar, tá? Como solucionar os problemas, evitando a reclamação. Porque a reclamação é um dos maiores drenos de energia da nossa vida. Simples quanto isto, tá? A questão é que está todo mundo viciado em reclamar. Qual é a tua reclamação? Eu tenho mil reclamações se eu quiser, minha gente. Eu tenho mil reclamações se eu quiser, tá? Por quê? Porque homeostase não existe. Presta atenção no que eu vou te falar. O pessoal já começou a colocar aqui, ó. Falta de atenção, cansaço. Qual é a tua reclamação? Qual é a tua queixa? Homeostase não existe, minha gente. Só existe quando a gente é bebezinho e olha lá. Depois que a gente mama, né? E fica no peito da nossa mãe. Ali existe uma certa homeostase, tá entendendo? Depois que a gente cresce e vira adulto, a homeostase acaba. Acaba. Todos os dias da tua vida, tu vai ter um desconforto físico. Todos os dias da tua vida, tu vai ter um desconforto emocional. Todos os dias da tua vida, tu vai ter um desconforto psicológico. Porque tu é adulto. E porque a vida é real, não é ideal. Aí o que a gente faz? Uma pessoa imatura pega... Isso que a gente chama de problema, porque como eu digo, né? Mais de 90% do que a gente chama de problema, na verdade é só a vida acontecendo. É só a vida acontecendo. Eu posso ir tomar esse copo d'água aqui, por exemplo, e me derramar toda por cima. Né? Aí o que vai acontecer? Eu posso criar um problema... Ou eu posso encarar isso de uma maneira mais madura, tá? Então a pessoa tá colocando aqui as queixas, tá? Então veja bem, vamos dar um corte. Ou a gente encara a vida... O problema a gente sempre vai ter. Isso que a gente chamamos de problemas, é só a vida acontecendo, tá? Homeostase não existe. Aquele bem-estar... O que é homeostase? Aquele bem-estar físico e emocional. Aquela plenitude. Esquece isso. Se tu tem mais de, sei lá... Dois anos de idade. Se tu tem mais de dois anos de idade, provavelmente tu vai ter um desconforto físico ou emocional durante o teu dia. Todos os dias da tua vida. Ou tu vai encarar isso com maturidade. Ou tu vai começar a fazer drama e começar a reclamar de tudo o que acontece na tua vida. Dessas coisas que acontecem aí diariamente. E aí a reclamação, minha gente, é o maior dreno de energia que existe, tá? E assim, ó. É botar a nossa energia de toda forma, tá? A reclamação é o maior dreno de energia. Então vem comigo, olha só. Todos os dias da nossa vida nós teremos problemas. Vocês conseguiram compreender isso? Primeiro, compreendam isso, pelo amor de Deus. Acorda, criatura. Acorda, criatura. Todos os dias da tua vida tu vai ter problema. Ai, Tati, por que que tu tá me falando isso? Porque é a realidade. Porque é a pura verdade. Vocês estão entendendo? Porque é a pura verdade. Todos os dias tu vai ter problema. Não vai ter um dia da tua vida que tu vai dizer assim, ó. Ai. Sabe? Hoje aconteceu tudo. Plenamente. Da forma como eu projetei, eu queria, né? Sabe quanto isso vai acontecer? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Tá? Porque tu também é tão imatura, que imaturo, que mesmo que aconteça da forma como tu gostaria, tu vai ter alguma coisa pra reclamar. Por exemplo, ah, eu quero viajar, né? Tudo que eu mais quero na minha vida é viajar. Ai, tu vai viajar. Só que assim, ó. Sei lá, o avião vai estar apertadinho. Tá entendendo? Ah, por que, né? Ai, tu vai reclamar. Porque tu consegue criar problema em tudo. Porque tu vê problema na realidade. Vocês têm que diferenciar o que é realidade e o que é problema, minha gente. Tu não pode chamar de problema aquilo que é realidade. Tu não pode criar problemas. E ai, o que que acontece, tá? A reclamação é um gatilho pro vitimismo e pro drama. Vamos lá. A reclamação é um gatilho pro vitimismo e pro drama. Principalmente a reclamação de coisas que não estão no nosso domínio. Presta atenção no que eu tô falando. Por isso que eu falo o quê? Como terapeuta, tá? Eu escuto, eu acolho, mas eu não me permito ser um lugar de fuga pra gente que quer viver no drama, no vitimismo, na reclamação. Eu não me permito. Por quê? Porque senão eu vou aprisionar aquela pessoa nesse lugar infantil, imaturo. Tá entendendo? Então eu não sou o lugar de fuga pra pessoa. Então o que que acontece, minha gente? Quando a gente tem ali, né, uma realidade, um problema a ser resolvido, ou a gente tem domínio sobre ele, ou a gente não tem. É simples assim. Só é um problema, de fato, quando a gente tem domínio sobre a coisa. Ai a gente pode chamar de problema. O que que é o problema? Um mais um igual a dois. Isso é um problema. Olha, tem dois números aqui, eu tenho que fazer uma conta e resolver. O problema é aquilo que a gente consegue resolver, tá? Aquilo que a gente não consegue resolver, então não é um problema. Então é uma realidade, porra. Aí tu olha pra mim e diz assim, não, Tati. Mas é que assim, né? Ai, faltou, sei lá, meu, faltou luz aqui em casa. Ontem mesmo caiu uma árvore em cima dos fios aqui, né? Ai, que problema. Problema pra quem? Problema pra companhia de energia. Pros bombeiros, que vão ter que cortar a árvore. Tu tá entendendo que vão ter que não sei o que, não sei o que lá. Pra mim, eu sou passiva diante daquilo. Eu não tenho absolutamente nenhum domínio sobre aquilo. O meu domínio é pegar as minhas coisas e sair de casa. Caso eu precise de energia, de internet e outras coisas. Então assim, o meu problema é outro. Não dá pra chamar de problema aquilo que nós não temos domínio, tá? Então tu vai pensar assim, ó. Ai, o meu problema é que ele não me dá atenção. Não, como alguém falou aqui, tá? Mas veja bem, isso absolutamente não tá no teu domínio. Ele te dar atenção não está no teu domínio. Então não deveria ser encarado como um problema. Talvez um problema seja por que eu estou num relacionamento onde a pessoa não me dá atenção. Por exemplo, sabe? Isto aí é um problema que tu pode... Mas aí, veja bem. O problema, ele aponta pra solução. Vocês estão entendendo, minha gente? O problema aponta pra solução. Quando a pessoa só tá reclamando por reclamar, não tem solução. Porque aí tu vai ficar assim, ó. Mas ele não me dá atenção. Mas ela não me dá atenção. Eu gostaria de receber mais isso. Mas ele não me dá... E qual é a solução? Não tem solução. Porque tu não vai entrar dentro da cabecinha dele e direcionar a atenção dele pra tua pessoa. Não vai. O que tu vai conseguir fazer é focar nas coisas que estão no teu domínio. Então veja bem. A reclamação é um grande dreno de energia. É um grande dreno de energia. Por quê? Porque a pessoa fica dramatizando uma coisa que não tem solução, basicamente, né? E fica criando mais problemas. E mais problemas. E mais problemas. Tá? Então vamos lá. Isso leva ao vitimismo. Toda reclamação leva ao vitimismo. Né, amor? Tá aqui. Toda reclamação leva ao vitimismo, tá? Ai, meu Deus. Que agora faltou luz. De que que eu vou fazer? Porque também, né? Porque deveria ir... Ai, porque se tivesse sido diferente, se fosse... E se fosse... Extinguir a reclamação é o primeiro ponto. Se tu quer ter mais energia. E dói, minha gente. E dói. E é difícil. Eu sei. Estou com vocês. É muito difícil. Eu não reclamar do Fábio. É que o Fábio é quase perfeito, né, amor? O Fábio é quase perfeito. Mas é muito difícil. Porque a gente tem uma tentação. Olha, eu criei uma expectativa. Me frustrei. O que que eu vou fazer? Vou reclamar pra minha amiguinha. Aí o que que vai fazer? Eu vou criar um drama, um vitimismo. Um monte de coisa no paralelo. Desnecessariamente. Tá? Por conta que eu não consegui fechar a minha boca. Por conta que eu não consegui conter a minha reclamação. Porque aquilo não tá no meu domínio. Veja bem. Tá? Então não confunda, né, a reclamação com o compartilhamento. Porque tu pode dizer assim, ah, Itete, mas aí eu vou ficar sufocada. Faça um filtro. Faça um filtro. O que tu vai reclamar? Tu tem domínio? Se tu tem domínio, bom, então compartilha. Né? Olha, realmente, olha, tá acontecendo uma coisa aqui. Acho que eu preciso mudar em relação a isso. Bom, então tu tá trocando uma ideia. Tu não tá reclamando. A reclamação é um beco sem saída. Presta atenção. A reclamação é um beco sem saída. Tá? Tu joga energia ao vento. É um dreno de energia. É um beco sem saída. Vocês estão entendendo? Olha só. Eu jogo toda... A minha energia é fora. Falando de coisas que não estão no meu domínio. É absolutamente assim. Então, gente, a reclamação é um dreno de energia. A reclamação é gatilho pro drama e pro vitimismo, tá? E outra coisa. É uma transferência de responsabilidade. Geralmente a pessoa que reclama transfere sua responsabilidade. Tá? Então, por exemplo. Ah, vamos pegar aqui, ó. Sem ânimo, preciso encontrar um trabalho e ando sem mínima vontade. Só que assim, né? Quem é movido por vontade, minha gente? É animal, assim, por vontade que eu digo desejinhos, né? O animal, ele é movido por desejos, assim, ó, né? Ele se inclina ou se afasta. O ser humano tem outras faculdades, né? Por exemplo, a própria força de vontade, né? Então, assim, pra tomar uma decisão na vida, pra conseguir, tá? Pra conseguir ter mais ânimo, pra conseguir encontrar um trabalho, tu vai ter que primeiro dar um basta. Entende, Letícia? Dar um basta. Chega! Todos os dias a realidade nos chama a escolher novamente. Presta atenção nisso daqui. Tu pode hoje dizer assim, ó, eu estou sem ânimo, precisando encontrar um trabalho e ando sem a mínima vontade. Né? Mas assim, ó, a realidade amanhã vai te chamar de novo, mulher. E tu vai dar a mesma resposta pra vida, presta atenção no que eu tô te falando. Tu vai dar a mesma resposta até quando? Todos os dias a realidade olha pra gente e diz assim, vamos, filho, o que que tu tem pra mim hoje? Aí tu olha pra vida e tu diz assim, ó, eu tenho um não. Eu tenho um não bem grande em sequência. Não, 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 não. Aí tu fica nessa merda, tu tá entendendo? Falta de energia, falta de emprego, falta de dinheiro, falta de tesão, falta de experiência, falta de relação, falta de um monte de coisa. Aí a realidade te chama de novo no outro dia. E aí, o que que tu tem pra mim hoje? Um dia a gente vai ter que dizer sim. Um dia a gente vai ter que dizer sim. Olha, hoje eu vou levantar no horário. Hoje eu vou treinar. Hoje eu vou me alimentar bem. Hoje eu vou procurar um emprego. Hoje eu vou me relacionar. Hoje eu vou transar. Hoje eu vou ver um filme. A tua resposta é um não em sequência ou é um grande sim? A tua resposta pra vida tem que ser um grande sim. Hoje um filme, hein? Minha maria tá me cobrando de ver um filme faz uma semana, gente. Por isso que eu lembrei. Gritou hoje um filme. Até penso que sei o que devo fazer. Porém não faço e acabo deixando o dia ir sem produtividade. Eu sou preguiçosa? Tá. Assim, a procrastinação e a preguiça são irmãs. Tá? A procrastinação e a preguiça são irmãs. Esteja comigo na Super Live de segunda-feira. Porque eu vou estar ensinando quatro técnicas, minha gente. Que não tem muito a ver. Tem super a ver com a personalidade. Não tem muito a ver com os hábitos. Porque eu já fiz uma Super Live falando sobre os sete hábitos essenciais. Pra ter uma vida equilibrada. Agora eu quero falar sobre amadurecimento. Sobre personalidade. São quatro técnicas milenares que eu uso, tá? E que eu usei pra vencer a minha preguiça. Sabrina, eu sou a pessoa mais preguiçosa. Eu era a pessoa mais preguiçosa do mundo, tá? Eu procrastinava tudo até a última hora. Então, assim. Saber o que tem que ser feito. É óbvio que não te dá a condição instantânea de tu executar. E é até muito soberbo. Sabe? É a pensar assim. Ah, tá. Eu sei que eu tenho que fazer Live diária. Quanto tempo eu demorei pra começar a fazer Live diária? É lá, gente. Um ano. Que eu sabia que eu tinha que fazer Live diária. Mas eu não tinha aquela capacidade. Eu não tinha as condições adequadas. Porque, gente. Tem os ambientes. Nós temos ambientes. E, às vezes, as nossas circunstâncias. Elas não possibilitam a execução imediata dos nossos planos. Tá? Então, assim, né? Um pouco a preguiça e, às vezes, um pouco a impossibilidade mesmo. Então, minha gente. Encerrar esse dreno de energia chamado reclamação é a primeira coisa. Porque vai te tirar o drama. Tá? Vai te tirar o ritmismo. E vai te colocar num lugar de responsabilidade. Tá? E, minha gente. Reclamação. Onde que leva a reclamação? No buraco. Tá? Te leva no buraco. Aí tu tem que suportar o fato das coisas não darem certo. Porque tu tem que entender que a vida acontece. Acontece coisas boas. Acontece coisas ruins. Né? As circunstâncias nunca são exatamente do jeito que nós gostaríamos que fossem. Tem que entender. Essas coisinhas, tá? Vou colocar na cabeça que 90% do que tu reclama, na verdade, assim, né? Não está no teu domínio e só te rouba energia, rouba energia, rouba energia. Quanto tempo tu gasta reclamando da tua vida pros outros? Quanto tempo tu fica na tua neurose pensando que a tua vida não é boa? Essa energia está sendo gasta. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente transfere o nosso ato, a nossa ação, pra dentro da nossa cabecinha, ou pra palavras vazias ou negativas, ou seja, pra reclamação, a gente tá gastando o mesmo tanto de energia. Deixa eu te contar. Eu estar aqui fazendo essa live com vocês, transferindo o meu conhecimento e a minha energia pra vocês, tá? Me gasto um tanto de energia, né? Igual se eu estivesse ali no meu sofá criando as minhas neuroses, obsessões, sei lá, corroendo, reclamando pra minha amiga. Reclamando da vida pra minha amiga, tá? Gasto mesmo um tanto de energia. Aí o que que vai te levar, o que que me leva a realização e o que que me leva a infelicidade? É simples, né, gente? É, é, falando assim parece tão simples, né? Uma coisa simples, olha, né? Quando eu cumpro o meu dever, quando eu foco no que eu tenho em domínio, quando eu faço o que tem que ser feito, eu alcanço a felicidade e a realização. Quando eu fico, né, transferindo a minha ação, o meu dever, tá? Tá dentro da minha cabeça neurótica, obsessiva, e quando eu fico reclamando a minha vida pros amiguinhos, bom, então, eu vou procurar, então, eu me sinto infeliz, então, eu me sinto em reação. Com um dia de vida, né, porque a fome já é um desconforto. Gente, eu sempre falo, né, da mortificação, é muito importante tu conseguir dominar os teus primeiros impulsos, tá? Por exemplo, é mais difícil ficar sem reclamar do que ficar sem comer, sabia disso? É? É muito mais difícil ficar sem reclamar do que ficar sem comer. Então, assim, se tu não consegue fazer jejum porque tu é dominada pelo teu estômago, tu não vai conseguir fazer o jejum de operação, que eu chamo de jejum de reclamação, tá? Então, veja bem, o jejum alimentar é como se fosse um aquecimento, né, de força de vontade, desenvolvimento da força de vontade, pra tu conseguir chegar a um jejum de reclamação. E aí sim tu vai ter energia, tá? Quando tu cessa esse dreno chamado reclamação, aí tu tem muito mais energia pra levantar, pra fazer o que tem que ser feito, pra estudar, pra trabalhar, pra treinar, pra transar, pra viver, gente. Vamos lá, vamos ver se temos as perguntas e respostas. Eu sou dramática. Então, Débora, a grande questão de quem é dramático é que não sobra muita energia, tá? Pra tu conseguir fazer o que tem que ser feito. Porque na vida a gente tem uma quantidade de energia vital limitada, ok? Tem uma quantidade de energia vital limitada. Então, assim, ou tu usa pra fazer drama, ou tu usa pra construir alguma coisa de valor na tua vida. Aí é escolher, como eu digo. E hoje tu pode estar escolhendo mal. Amanhã a realidade vai te chamar a escolher novamente. Fica tranquila, né? Eu não reclamo, mas me sinto desmotivada a fazer algo. Pode ser biológico, tá? Ou psicológico. Daí eu vou estar dando mais dicas na super... Mais dicas não, né? Vou estar dando a real. Domingo às 19h45 eu já vou falar sobre algumas ferramentas, tá? Pra ter mais ânimo. Pra ter mais energia. E segunda-feira às 20h30. Façam as inscrições. Estou me libertando diariamente com a separação. Era muito vitimista. Exatamente. Quanto mais imaturos, mais vitimistas. Mais dramas a gente faz na vida. Mais a gente reclama. Presta atenção. Se a tua vida é marcada por drama, vitimismo e reclamação, saiba que tu é... Tu tem um nível de maturidade muito baixo. Muito baixo. E tu não vai conseguir ser feliz. Enquanto tu não encerrar esse ciclo, tá? De drama, vitimismo, né? Transferência de responsabilidade, autorreferência. Porque quem reclama, minha gente, acha que o mundo gira em torno de si. Ah, porque ele não me deu atenção que eu queria. Ah, porque aquela pessoa não fez o que eu gostaria, né? Ah, porque eu queria... Gente, quem reclama muito, né? Tem gente que realmente tem problema, tá? Mas são poucos. A maioria reclama de barriga cheia. A maioria reclama porque acha que o mundo, o universo, né? Gira em torno de si. A pessoa não me elogiou, né? A pessoa nem viu minha unha pintada. Ah, sei lá, gente. Ah, choveu no dia do meu casamento. Porra! O que tu acha que tu é? Pra quê? Pra mudar o que Deus vai mudar? O Deus tá de implicância contigo. Então, olha o nível da tua autorreferência. Aí tá reclamando porque choveu no dia do meu casamento. Porra, tá reclamando do quê? De Deus, criatura. Tá reclamando do universo, da realidade? É isso que eu falo. Gente, mais de 90% das nossas reclamações não tem fundamento nenhum. Não tem fundamento. É um beco sem saída. É dreno de energia. É jogar a energia fora. Então, filtrem, tá? Filtrem maximamente as reclamações de vocês. Tá? Pra quê? Pra tu economizar essa energia. Pra tu conseguir produzir alguma coisa na vida, tá? Conhecer uma pessoa vai fazer... Conheci uma pessoa vai fazer três meses. E estou apaixonada. Só que agora, ele está me evitando. O que faço? O que faço? Acho que não vou insistir mais. Gente, relacionamento é sobre reciprocidade. Se não há reciprocidade, mulher, vaza. Porque se não... Se agora que é início, o cara já não é recíproco. Imagina depois, né? O duro é conviver com isso. Então, a gente tem que conviver, tá? Existe um peso na existência humana. Camila, se tu não entendeu isso ainda, tu é muito matura. Existe um peso na existência humana. Né? A gente tem que se capacitar para estar à altura da vida. Veja bem. A gente tem que se capacitar para estar à altura da vida. Tá? Existe, sim, um peso na existência humana. Não é à toa que algumas pessoas desistem da existência. Realmente, não conseguem lidar com o peso. Reclamação é ter seis meses que estou separada e ainda estar sofrendo. O sofrimento faz parte da vida. Eu falo e repito. Homeostase não existe. Tá? Não temos como evitar o sofrimento. Não. Tem alguns que a gente consegue evitar e outros não. Existem, sim, sofrimentos inevitáveis. Então, a gente tem que aprender a sofrer. Eu sempre brinco que a grande sacada da vida é aprender a amar e sofrer. Pronto, gente. Se vocês conseguirem amar, se vocês conseguirem sofrer com dignidade, tá? Vocês vão conseguir ser felizes. Porque, deixa eu te contar. Amar implica em sofrer. Uma mãe sofre pelo filho. Um cônjuge sofre pelo outro, tá? Nós sofremos pelas pessoas que amamos. Um amigo sofre pelo outro. Então, amar implica em sofrer. Ou a gente aprende a amar e sofrer, ou a gente evita o amor, tá? Tentando evitar o sofrimento, o que vai acontecer? Tu vai evitar o amor. Quem evita o amor, impossibilita a felicidade. Vocês estão entendendo, minha gente? Faz sentido? Se não aprender a amar e sofrer, é impossível ser feliz. Então, sofra mantendo a dignidade. Isso é o que, maximamente, dá sentido à vida humana. Deixa eu te contar. Sofrer mantendo a dignidade é o que, maximamente, dá sentido à vida humana. Porque, senão, os mártires não seriam, pra gente, referência. Os mártires são os que mais sofrem. Os que mais sofreram. E a vida deles é, simplesmente, repleta de sentido, tá? Então, dá sentido ao teu sofrimento, tá? Não dá pra evitar o sofrimento, mas dá pra dar sentido. É isso que eu faço na terapia. A minha reclamação, que eu tô cansada de reprovar na prova da OP. Marinha, o que que acontece? Tu tem que entender a tua limitação. Olha só, existem pessoas mais inteligentes do que tu lá. Tá entendendo? Isso aí não pode ser uma reclamação, porque isso é simplesmente uma realidade. É a mesma coisa que eu entrar aqui agora e dizer assim, ó. Ó, a minha reclamação é que tem só 50 pessoas aqui ao vivo comigo. Porra, essa é a minha capacidade. Essa é a minha circunstância atual. Então, assim, como que eu vou reclamar de uma realidade? Pelo contrário. Eu tenho que vir aqui e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. Me tornar melhor e ter mais capacidade dentro de mim. Pra então eu chegar e dizer, ah, agora eu tenho 100 pessoas ao vivo. Ah, agora eu tenho 500 pessoas ao vivo. Ah, agora eu tenho 1.000 pessoas ao vivo. Então, veja bem, uma infantilidade é tua. Olha, eu tô reclamando porque eu tô cansada da prova do vivo. Filha, é a tua limitação, assim como a minha. Tá entendendo? Todos nós temos limitações. Ou a gente fica em paz com esses, né, com essas questões que são a realidade, propriamente dita, ou tu nunca vai ser feliz, tá? Deixa eu te contar. Não vai rolar, tá? Porque limitação a gente vai ter pra sempre. Ou a gente lida com elas, ou a gente se afoga, né, dentro delas. Vamos ver se tem mais alguma pergunta que eu queira responder. Maravilhosa, Nilvado. Beijo, 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 beijo. Tati, acredito que todos precisamos amadurecer muito. Sim, tá? O arquétipo mais maduro, né, que temos como referência é Cristo. Então, assim, quando que a gente vai chegar nesse amadurecimento? Nunca, tá? Então, por isso que eu falo, até postei nos stories ontem, né? Gente, quem, né, tem esse clique aí de desenvolvimento pessoal, já entendeu que vai trilhar o caminho do alto aperfeiçoamento até o último dia. Até o último dia eu vou, né, buscar ser uma pessoa melhor. E nunca vou alcançar o ápice, nunca vou alcançar o arquétipo perfeito. Ele é meu guia. Então, ou seja, eu caminho, eu olho, né? E ontem a gente tava no carro, eu e meu marido, né? E aí ele pegou e disse assim, ah, porque só tu mesmo, né, que é meio Jesus Cristo. E eu, ah, glória a Deus, glória a Deus, tá entendendo? Só eu mesmo que sou meia, sou meia, sou meio Jesus Cristo, né? Então, esse é o objetivo, olha, se eu for meio Jesus Cristo, tá ótimo. Porque a gente nunca vai chegar a ser, tá? Isso é, né? É uma impossibilidade humana chegar à perfeição. Só Deus consegue ser Deus. Mas a gente se guia por essa luz, tá? Então, sim, todos nós vamos amadurecer. O vento tá atrapalhando o áudio, sinto muito, né? Espero que vocês tenham entendido. Tema perfeito, top. Tati, soube que meu ex está com outra pessoa e agora não para de lembrar dele. Lembrar das coisas boas que tivemos. Tá, tem um vídeo aqui no meu feed chamado Como lidar com as obsessões, alguma coisa assim, né? Procura lá obsessão, obsessões, que tu vai saber te redirecionar e sair deste lugar. Acorda, criatura. Esse vai ser o tema diário das nossas lives, né? Estou em uma relação casada, mas vivendo infeliz pela falta de reciprocidade dele. Quando tem uma falta de reciprocidade, o que a gente tem que procurar fazer em casamento, né? É a abundância daquilo que a gente deseja do outro, tá? Então, por exemplo, se tu quer atenção, dê atenção em abundância. Se tu quer carinho, dê carinho em abundância, tá? Se tu quer amor, dê amor em abundância. Em casamento, né? Essas restaurações, elas exigem da gente uma certa humildade, tá? E uma certa resiliência, uma fortaleza, né? Olha, se eu quero atenção, eu vou dar atenção em abundância. É o único jeito, Carolina. Ah, não tem outro jeito, tá? Reciprocidade dentro da relação é assim. Tu dá o primeiro passo e espera que a pessoa seja recíproca. Se ela não for, tu dá de novo o próximo passo. E assim vai indo. Amando a celular. Muito bem, tá ótimo. Minha gente, vou ficar por aqui, tá? Um beijo no coração de cada um. Até a próxima, se Deus quiser.